Olha aí irmãos, para deixar o passageiro Aqui diretamente do navio comandante Bosch na ilha do Marajó Aí os meninos foram deixar ali o passageiro Sai do navio, pega a voadeira e vai para a beira deixar E estamos aí navegando Todo mundo na rede, deitado Navio comandante Bosch A gente pegou ele ali na Vila Jurará e estamos indo para o Paraíso do Aramá Aqui o cantor Constanço Alves Ali a frente do navio É isso aí, é assim a viagem aqui pela ilha do Marajó Aqui o pastor Roma Martins Estamos fazendo obra de Deus aqui no estado do Pará Na próxima semana estamos retornando com a samba do Maranhão Glória a Deus Estamos aqui fazendo obra missionária Orando para algumas famílias Deus nos enviou para orar para algumas famílias aqui assistindo Glória a Deus E ali os meninos voltando Já foram deixar o passageiro e estão voltando É a voadeira de apoio, né Pega o passageiro na beira, traz para o barco Pega do barco, leva para a beira É isso aí Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus